Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV Pois é, olha só, na última sexta-feira muita gente comemorou Afinal, foi o lançamento oficial aqui no Brasil do Playstation 4 Muita gente comemorou, mas muitos outros não comemoraram tanto assim não Afinal, o preço, como muita gente já sabe, todo mundo já tá careca de saber É bem alto do Playstation 4 aqui no Brasil É o mais alto preço em todo o planeta Mas independente disso, olha só, vou te mostrar um pouquinho mais sobre o Playstation 4 Ou melhor, nesse vídeo tem um pouquinho do hardware Mas tem também de jogos que já saíram e imagens de jogos que irão sair É um vídeo muito bacana, vamos conferir Música 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 Este é o nosso dia Let's get lost in it I don't necessarily know where I want to go I just know, I just know I want to go And my goal Is to not have a goal Just to be somewhere that I ain't never really been before But I feel awful I don't care It just is What do you see? Lost in it I won't hold back Let's get lost in it I'm coming back Let's get lost in it 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 Wat close to the bus We have done How did we get lost in it? Got that Tchau. Eu estou aqui para destruir suas ilusões. E aí, para você ter um pouquinho mais do Playstation 4, do seu hardware e dessas imagens desses jogos aí. Alguns já saíram, mas outros ainda estão por vir, né? E a gente fica aguardando esse portfólio aí, esses novos jogos que irão ser anunciados. A E3 no ano que vem promete bastante, principalmente por essa guerra de jogos exclusivos entre Microsoft e Sony, né? Mas olha só, agora eu vou falar com você que gosta de gibi, afinal, acabou de sair um aqui muito legal, lançamento da Panini Books pelo selo Marvel, edição definitiva desse título aqui que é um clássico, Wolverine Arma X, que traz a assinatura aqui de Barry Winter Smith, que é um cara já conhecido de muita gente. Olha só que bacana essa capa aí do Arma X, que traz um Wolverine todo praticamente desfigurado, não é mesmo? Afinal, ele foi reduzido, ou melhor, se a gente tivesse uma palavra para resumir, o Wolverine aqui do Arma X seria uma arma de destruição em massa, praticamente. utilizado aí como uma arma por interesses de outras pessoas, tá aí, ó, o Wolverine desfigurado mesmo, com esse visual um pouco diferente do que a galera tá acostumada a ver aí nos filmes, por exemplo, né? Muito legal, Arma X já tá disponível nas bancas de comic shops, é um capa dura com 156 páginas pra você que gosta de quadrinhos, e é justamente essa contracapa aqui, ó, interessante que a gente pode ver, olha só, num embate aí contra muitos inimigos, Wolverine, um mutante, um monstro ou uma máquina. Como eu disse, já tá disponível nas livrarias e comic shops, e o preço, R$48,00, é um capa dura, edição definitiva, lançamento da Panini Books pelo selo Marvel, tá aí disponível pra galera que gosta de quadrinhos, pois é, Wolverine Arma X, fica a dica pra galera. Mas olha só, agora a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais mock pra você, aqui na Play TV, não sei lá. E o Mock já tá de volta aqui na sua Play TV, olha só, você curte action figures, curte estátua? Pois é, aqui no Mock já deu pra perceber que a gente curte bastante, né? Vou te mostrar mais um lançamento, na verdade os caras acabaram de anunciar personagem da Marvel, pois é, Apocalipse! Apocalipse, olha só, da Side Show Collectibles, essa super estátua aí, que faz parte da linha Premium Format Figure, é muito legal mesmo, os caras tem todo um cuidado de finalizar, de pintar a mão, pra dar um ar ainda mais legal pra essa estátua, no caso aí, o Apocalipse, né? Que é bem bacana mesmo e é gigante, 82 centímetros de altura, é bem grande mesmo, reza 15 quilos, é baseado na arte do Ariel Olivetti, e tem duas opções de braços, como a gente pode conferir nessas imagens que eu vou te mostrar aí, ó, uma imagem com o braço de canhão, mas se você quiser, você pode trocar também por esse braço, formato de serra, muito bacana mesmo, já foi anunciado, como eu disse, mas ainda demora um tempinho pra ser lançado, em junho de 2014 é o lançamento, então, desse Apocalipse da Side Chocolatibus, licenciado aí pela Marvel, bem bacana mesmo, personagem da Marvel, pra você que gosta de estátuas. Mas olha só, vamos falar agora de videogame, afinal, The Elder Scrolls Online é uma grande aposta aí da Bethesda pro ano que vem, né? Vai estar disponível pra praticamente todas as plataformas, e a customização é algo que vem chamando a atenção em todos os vídeos que os caras têm nos mostrado, né? Vamos conferir um deles? É agora, aqui no Mock. Oi, eu sou o Jared Carr, o diretor de arte da arte do The Elder Scrolls Online. Vamos lá, vamos fazer uma escolha consciente que a gente queria que a gente tenha que ser muito robusta. Nós sabíamos que a gente teria que oferecer as opções que a gente espera de um jogo de um jogo de um jogo de um jogo. Então, tem que ser um sistema de um sistema com muitas opções de customização. Para o corpo, a gente queria que a gente realmente define a sua physique, que você pode criar um personagem de 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 um personagem, que você pode ajustar a sua heighta, no importa o que race você é. Você pode usar muitas formas de tatuagem para a mesma forma, por exemplo. E nós também nos permitimos que a gente se favoreça, e eu acho que você pode realmente ver a qual você pode criar um personagem de um personagem. desenvolvendo isso para os jogadores, porque entendemos o importante que isso é. E eu acho que você pode realmente ver essa dedicação quando você criar um personagem. E, claro, nós queríamos fazer o mesmo para as faces. É algo muito pessoal para muitos jogadores, e nós queríamos dar o hairstyles, adornamento e ajustamento de facia que nós pudemos. Eu acho que nós conseguimos conseguir um pouco de variedade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL